Galera, esse farol aqui do Celda, um parceiro nosso aí, a gente colocou esse projetor com esse acabamento para ele tem mais ou menos um ano, e a gente vai mostrar quanto que ainda está gerando de luz esse projetor com o kit F5. Aí a gente abriu esses faróis aí agora para trocar as lentes, estava bem detonada, e voltamos a fazer o teste aqui para ver quanto que está gerando. 18.560 lux. Aqui o farol original do Celta, ele gera em torno aí de 3.000 lux. Essa é a nossa iluminação aí, com esse projetor, iluminação amarela. Galera, aqui é só para efeito de comparação, aqui a gente está com o reator AC desse lado, do outro lado aqui a gente está com o reator raio-x. Vou mostrar aqui a iluminação e vamos medir aqui em lux para vocês verem a diferença aí na iluminação. As lâmpadas são da CN Lite, de 45 watts, vou mostrar aqui quanto que o Light Car gera, 1.500 lux apenas, e o outro lado. Então galera, os reatores influenciam muito na iluminação. Vai ficar aqui, está gerando aí, 4.200 lux, 4 vezes mais luz do que o outro lado. Influência até na tonalidade aqui, está 4.300. Outro detalhe aqui também, galera, até uma lâmpada mão encaixada, ela pode gerar pouca luz. Aqui a gente deixou ela mão encaixada ali, para vocês verem, a gente vai mexer ela aqui, só para vocês terem uma noção aí. Aqui ela já está 100% encaixada, como vocês podem ver o hotspot aí do projetor. Hotspot galera, é essa parte maior aqui da concentração de luz. Estava dando a metade de luz aí, só por causa de uma lâmpada mão encaixada. Então galera, esse é o nosso saltinho aqui sendo finalizado aí na loja. Neblina bichinão, farol baixo, projetor bichinão, com kit de 55 watts. Ambos fazendo alto e baixo. Com ândio espiral, de RGB. Ele também funciona aí como um dêvio, pegando toda a parte aí do projetor. Esse andio a gente troca de cor aí pelo celular, via bluetooth. Colocamos também lentes novos aí nesse farol do Celta, um farol original. Fizemos também um retrofiche aí de neblina. Colocamos um projetor de 2,5 polegadas no milho. Um projetor mini H1, bichinão. Vamos mostrar também o acionamento aí. Assim a gente também tem a cor branca aí pra gente colocar pra andar aí na cidade. Fazer o acionamento do milho aqui galera. Esse é o farol de neblina, somente o neblina. Vou mostrar o acionamento do farol baixo agora. Esse é o farol baixo. Ambos com o kit Xenon Premium, tanto no neblina quanto no farol baixo. Esperar eles aquecerem aqui. Esse é o acionamento do alto aqui galera. O neblina faz alto e o farol baixo faz alto. Então é isso aí galera. Uma iluminação bem top. Quem tiver interesse no nosso trabalho aí, nosso telefone pra contato é 22997888008. Valeu galera. Galera, a gente vai dar o alto aqui no Celta. Dá fora o alto aí. Baixa. Dá o alto. Baixa. Valeu galera.